Como foi pra vocês quando o vídeo que você fez sobre o Ian viralizou? O do Alok da Shopee? Não. O que você fala sobre ele. Meu namorado, não sei o que lá. Ah, foi. E que você fez, tipo, uma propaganda gratuita pra toda a internet do Ian. É porque, cara, o Ian... Deus me deu vários entretenimentos na minha casa, né? Um foi minha mãe e o outro é o Ian. Personagens, né? Personagens. Personagens que me dão muito conteúdo. Eu falo que, às vezes, o meu talento nem é tão de talento. É eles, assim, me dando conteúdo o tempo inteiro. Porque... O Ian fala pra mim, assim, você não é talento, você tem sorte. Você tem... Acontece umas coisas que, pelo amor de Deus, o texto vem pronto. É, para. É, tipo, assim, é muita sorte que acontece em volta. Exatamente. Tanto que várias coisas dão errado pra mim em viagens e tal. E eu sempre falo que não dá errado. É Deus me dando conteúdo. Porque é muita merda que acontece comigo. E o Ian foi, na verdade, quando a gente começou a namorar, eu percebi que ele era um cara muito extrovertido. E aí ele tinha vários problemas. O Ian tem vários problemas reais, assim, de intolerância. De ele quase se cagar na rua. E aí, uma vez, eu postei um vídeo dele que ele tinha me largado no meio da rua. Ele tava dirigindo e ele me largou no meio da rua pra sair correndo pra cagar. E aí eu postei isso porque eu gravei. E aí eu vi que a galera gostava muito de ver os vídeos dele. E aí, toda vez que acontecia, porque aconteciam várias vezes. Não... Gente, eu juro por Deus. Nenhum era fake. Nenhum eu inventei. Todos os vídeos que ele tá correndo de caganeira, ele realmente quase cagou na calça. E... Ontem... Amor, desculpa. Desculpa. Coitada. Vou contar. Conta. Me perdoa. Ontem tô eu lá. A gente tinha voltado... A gente foi almoçar. E aí eu sentei lá no sofá. Do nada, o Ian... Eu vejo o Ian mexendo na máquina de lavar. E aí eu falei... Ele não mexe na máquina de lavar. Aí eu fui lá e... Falei... Ian, o que você tá fazendo? Não, eu tô tentando colocar minha cueca pra lavar aqui. Falei... Você vai lavar uma cueca? Falei... Não. Pelo amor de Deus. Por que você quer lavar uma cueca? Porque uma cueca... Você tá gastando água pra cacete pra lavar uma cueca, cara. Falei... Você não tem outra cueca? Aí eu me toquei. Falei... Cara, certeza que ele se cagou nessa cueca. E não quer deixar... E tá botando... Aí eu falei... Você se cagou, Ian, nessa cueca? Ele... Sim. Eu falei... Cara, não é possível, cara. Não é possível um negócio desse. Aí tava lá ele tentando lavar uma cueca só. Ele tem vários problemas. Aí ele é calvo. Aí... Não é mais que fez implante. Mas ele era calvo. Aí eu usava isso. Mas isso aproxima o casal. Aproxima. Do que o Marcos Castro contou com a Lu? Aqui? O Marcos Castro casou com a Lu. Quando ele decidiu casar com a Lu, depois a gente acabou de começar a namorar, eles foram pro passeio. Era um piquenique. Ele se cagou. Aí ele foi pra ela e falou... Deu ruim aqui. Aí ela acatou o moletom dela, deu pra ele amarrar na cintura. Foi com ele até o banheiro do parque, sei lá o que. Falou, ó... Fica com isso aqui, me dá. Ela entrou no negócio, limpou pra ele. Ele falou, eu vou casar com essa mulher. Ela não julgou, deu risada pra caramba, mas pegou, lavou a calça dele, lavou a calça dele. É, mentira. Aí ele falou, cara, eu vou casar com essa mulher. Não, com certeza. Isso foi o primeiro encontro ou não? Um dos primeiros. Ah, um dos primeiros. Foi no primeiro mês, assim. É, foi no primeiro mês. Meu Deus do céu. Não, mas eu acho que é isso. A intimidade é isso. É que quando você ama a pessoa, você não tem nojo. Exatamente. Você não tem nojo. Não, eu não tenho nojo. Você entende, né? Eu também tenho zero, assim. Tenho nojo. Zero. Não tenho. Assim, isso acontece, eu acho engraçado. Ele tava com vergonha de me contar ontem. Aí ele falou, pô, eu não queria e tal. Eu falei, cara, relaxa, tá tudo bem. Falei, só vamos ver, porque você tá se cagando muito, a gente precisa identificar o que tá acontecendo de novo. Porque ele tinha parado. Mas ele tem vários problemas aí. Será que é bom evitar molho branco? Será, querido? Molho de queijos. Que eu ia e ele fala que ele não tem intolerância à lactose, mas claramente ele tem. Ah, não tem, né? Ele fala que não. Uma coisa, nada a ver, sempre teve? Sempre. Desde sempre, na vida? Esses problemas de alergia, de intolerância. Sempre teve. Ah, tá. Sempre. Eu tô perguntando porque o Damar foi desenvolvido durante a pandemia. Pode ser. E aí ela descobriu na médica que muita gente desenvolveu e que aí não era uma intolerância de fato genética. Era uma coisa, dava pra tratar. Por isso que eu perguntei. É, então, o dele, ele já fez exame, no exame não deu intolerância. Eu já fui com ele em várias endoscopias, inclusive são vários conteúdos meus maravilhosos que eu adoro filmar ele na endoscopia, ele fica maluco. Fica chapado da endoscopia. Chapado, chapadaço na endoscopia, ele fala muita merda. E aí ele foi, não deu. Só que a gente vai num médico lá e o meu médico falou, cara, se você come, se você come, não precisa fazer, o exame tem falso negativo. Se você come queijo, come lactose e te dá ruim, não precisa ser um gênio pra você identificar que você tem problema. Se você for almoçar, você cagou na calça? É. Então, se você caga nessa frequência, meu lindo. Você já mandou a sua namorada no carro, no meio do trânsito? Exatamente. É de se pensar que você tem intolerância. Exatamente. Você não precisa ir no Fleury pra saber. Não precisa. Ele tem alergia, tem uma série de remédios também que se ele tomar, eu dei um remédio errado pra ele outro dia e eu fui acender a luz, a cara dele estava desconfigurada, desconfigura a cara dele, assim, aí tem que levar pro hospital. Todo fudido, tem condomelaça no joelho, problema no joelho, problema na posterior. O Ian é um senhor de 73 com 33 anos na minha casa, então é maravilhoso. Eu quero essa exposição contrária agora, quero que o Ian faça conteúdo sobre Luana por favor. Ian, se você estiver aí, mande o seu vídeo que a gente coloca aqui ao vivo. A gente coloca, a gente quer saber tudo que a Luana tem. Mas eu já falei pra ele, eu falei, por que você não monta um setup de 5 minutos pra falar mal de mim no quarto? Por favor, seria um entretenimento, seria um entretenimento. Eu falei, vai lá no Open Mic, vai, ninguém vai te julgar, é Open Mic, pelo amor de Deus, eu te levo, vai lá fazer ele, não, não, aí ele escreve lá, ele falou, vou fazer vídeo, aí ele faz uns vídeos, agora tá fazendo uns vídeos aí meio aleatórios. Ontem ele falou, você pode fingir que você tá peidando pra mim, pra eu gravar? Eu falei, posso. Aí montou um vídeo lá e vai fazer tudo, que agora ele também tenta entrar, né, nesse mundo, coitado. E tá certo. Ele tá no CLT, aí eu vou viajar, vou nos lugares, ele não pode ir, aí ele tá, pelo amor de Deus, me leva, me faz alguma coisa. Ele tem que entrar, ele tem que entrar nessa.